beleza galerinha bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal livre software e hoje nós vamos ver aí o resultado dos benchmarks entre o kernel linux 6.0 kernel linux zen 6.0 e o chamou de 6.0 será que tem diferença de desempenho então vamos descobrir agora então é primeiramente o canal 6.0 ele veio com várias melhorias né incluindo melhorias para processadores em rdna3 foi incluída no kernel também que ainda nem chegou mas e tiveram várias outras melhorias né são muitas melhorias para pontuar então galera o chamou de tem como objetivo aproveitar o máximo das máquinas como vocês podem ver aqui na descrição tá inclusive jogos né centro de mídias e outros kernel zen segundo eles é um esforço colaborativo entre hackers né para oferecer o melhor desempenho do dia a dia né pode ser um kernel linux mais confiável aí do dia a dia e na prática será que tem diferença bora ver agora então primeiramente eu fiz aí não é um comparativo entre o art linux kernel 6.0 normal nativo o kernel 6.0 o zen e o chamou de que eu fiz alguns jogos aqui tá eu joguei alguns jogos fiz os benchmarks joguei não né fiz os benchmarks sintéticos desses jogos não os benchmarks que já vem deles tá inclusive até tenho que atualizar essa biblioteca de jogos para jogos mais atuais mas eu não sei como é que eu vou fazer isso ainda com a metodologia vou usar porque nem todos os jogos é tem benchmarks né já neles mas talvez eu tenho que mudar essa metodologia aí para benchmarks em um trajeto específico do mapa de alguns jogos mais atuais mas aí eu vou ver como é que eu vou fazer né mas nós temos aqui uma base boa de jogos também então jogo mais jogado né que é o competitivo csgo podem ver que o chamou de ali aqui deu uma uma lavadinha legal ali no counter strike né 272 contra o kernel nativo kernel normal linux 243 o zen teve um bom desempenho acima do kernel normal também e 273 do chamou de isso no csgo e aqui no tomb rider 2013 eu também utilizo também como parâmetro porque ele tem algumas especificações bem pesadas tipo por hair né que é o cabelão solto assim bonito então aquilo pesa bastante todos os jogos aqui estão rodando do máximo que eles têm tá o o máximo do csgo por exemplo é o raio não tem outra então aqui no tomb raider nós podemos ver também um ganho para o chamou de sendo empate técnico aí entre o zen e o kernel normal o zen ganhou aí por um pontinho né então aqui em shadow of mordor nós podemos ver um empate um empate técnico aí entre todos os kernels tá um ganhozinho de um ponto aqui por kernel zen interessante aqui em grid all sport 2014 nós também temos um empate técnico entre todos porém o kernel linux ganhou aí por um pontinho em relação ao chamou de um pouquinho mais aí em relação ao zen e rise of the tomb raider que está errado aqui também é raider tá nós temos novamente o ganho por chamou de né 140 o kernel linux comum ganhou do kernel zen aqui por quatro pontinhos aqui eu já incluí mais distribuições linux para a gente ter um comparativo tá só que as distribuições linux linux aqui é o steam os é o kernel mesmo do steam os o xero linux com kernel 5.19 e o nobara os que eu tinha testado na na época que eu ainda não fiz tutorial de instalação nem mostrei o sistema direito eu vou fazer não se preocupem é com o kernel 5.18 então eu resolvi colocar eles para ter um comparativo mais amplo né então o csgo aqui como vocês podem ver continuou o chamou de do art linux ganhando aqui seguido do steam os 261 interessante né e aqui no tomb raider 2013 nós também tivemos um ganho ainda pro chamou de e seguido do zen mesmo aqui no tomb raider 2013 e aqui em shadow of morda nós tivemos uma discrepância gigante aqui pro steam os eu acredito que ele não instalou o shadow of morda nativo aqui na época não vi e por isso deu esse boom parece que está via próton aqui tá por isso esse bonzão aqui gigante ganhando de todas as distros por uma boa margem seguido pelo xero linux que também teve o segundo melhor desempenho aqui no shadow of morda nativo no grid auto esporte nós tivemos um ganho um empate aí né entre o nobara os e o steam o art né com o kernel normal aqui no rise of the tomb raider nós temos um empate entre art linux chamou de steam os e nobara os tivemos um empate aí entre os três aqui eu fiz uma comparação no próton né entre os art linux com os kernels diferentes que então fiz o teste de desempenho aqui no próton tá e nós podemos ver que o zen no próton ganhou aqui por dois pontinhos empate técnico entre o zen e o chamou de porém nós podemos ver que o kernel comum teve um desempenho bem abaixo né interessante nesse caso do próton próton sempre está surpreendendo né com grandes diferenças aí aqui no shadow of morda novamente nós temos um uma perda de desempenho considerável aqui no kernel comum né kernel linux e nós tivemos uma vitória e razoável também para o chamou de novamente tá e o zen vem aí seguindo ele novamente no nitgrid auto esporte nós tivemos uma vitória por chamou de o kernel comum ganhou aí de dois pontinhos para o kernel zen novamente em rise of the tomb raider nós tivemos uma vitória do chamou de seguido aí do zen e uma perda e considerável também do kernel linux comum aqui em f1 2017 que ele tem nativo eu tenho ele nativo para linux porém eu não tô conseguindo rodar ele nativamente só tô conseguindo rodar ele via então aqui em f1 2017 novamente é o chamou de ganhou aí por um pontinho na verdade empate técnico o zen perdeu e o kernel linux comum encostou né interessante e aqui eu inclui as outras distribuições linux né no teste também para nós fazemos a comparação via próton tá então vocês podem ver que o laranjinha ganhou aqui aqui em tomb raider tá é por 195 frames até uma vitória zinha de razoável aí para os demais o zen acompanhou aí em segundo lugar seguido do chamou de que ficou em terceiro interessante novamente em próton aqui no shadow of mordor ou no bar os ganhou novamente por alguns pontinhos seguido seguido aí do atlinux com chamou de seguido em terceiro lugar e pro zen novamente em grid autosport dessa vez o chamou de levou né com próton tá seguido novamente do no bar os não aliás seguido do kernel o kernel normal o kernel linux comum e em terceiro veio no bar os então empate técnico aí entre o kernel linux e o no bar os que também estava utilizando o kernel linux né 5.18 nesse caso em rise of the tomb raider novamente nós ganhamos com art linux com o chamou de né seguido aí do no bar os novamente com o kernel linux normal 5.18 e em f1 2017 o próton com o chamou de ganhou novamente e no bar os dessa vez pela primeira vez em f1 2017 ele teve um desempenho abaixo interessante né agora nós temos aqui o comparativo entre e unendim superposition tá e a diferença não foi tão grande porém nós tivemos neste caso né na pontuação uma vitória e por os pelos em né seguido é pelo chamou de em terceiro lugar e ficou o kernel normal e isso em 1080p em 4k novamente o zen ganhou seguido do chamou de em terceiro veio o kernel comum e no caso de fps todos empataram todos foram ao mesmo desempenho fps apenas mudaram aqui o desempenho em pontos que não foi um desempenho tão grande assim mas houve sim a diferença tá com destaque aí para o zen no caso então tarefas diárias provavelmente o zen realmente neste caso seja um pouco melhor do que os outros kernels embora a diferença seja ínfima e aqui novamente eu comparei os art linux aqui com os kernels diferentes mais o chinos e mais no bar os tá em pontuação 1080p né quem ganhou aí foi o chinos por uma diferença até que considerável tá e eu venho em segundo lugar vem quem veio o kernel zen no bar os seguido no bar os seguido no bar os seguido no bar os seguido do zen e do no bar os novamente aliás não dessa vez o chamou de ganhou né chamou de quem então foi tinha o s zen chamou de em terceiro e depois veio no bar agora e nesse caso de 1080p aqui teve um ganho de três fps para o steam os tá no 1080p aqui ó no superposition e novamente o steam os ganhou aqui em 4k também interessante e agora nós tivemos um comparativo aqui em geekbench tá o geekbench ele mede aí as tarefas diárias e tal tudo que se usa pdf word excel e tal e faz aí um comparativo de desempenho tá e nesse caso aqui em single core nós tivemos uma vitória para o kernel zen como a gente pode ver no na descrição é um kernel mesmo voltado para tarefas diárias né então nesse caso mesmo o zen ganhou interessante interessante realmente ele demonstra que ele tem uma um pequeno ganho né na verdade não é um ganho considerável na minha opinião mas é um pequeno ganho e engraçado que o chamou de no s e no bar o s então o kernel linux 6.0 zen e o 6.0 realmente ele melhorou no quesito desempenho né entre os os tinha o s que o kernel é 5.13 e o no bar o s 5.18 então provavelmente aqui foi um ganho de kernel também né embora chamou de ficou aqui praticamente empatado com os outros e o chamou de aqui já tá com o kernel 6.0 então fica meio um pouco diferente né um pouco a se pensar mas novamente o kernel zen aqui ganhou em conclusão o que é que vocês acharam deixem aí nos comentários se vale a pena essa diferença tirando o counter strike que é um jogo competitivo né que você precisa de mais fps embora aí tem fps demais até em todas as distros para mim todas as distros foram ótimas vocês podem ver que tá faltando aí apenas é os dados do xero linux no counter strike que eu não fiz o benchmark no xero linux acabei esquecendo tá mas vocês podem ver que todas elas tiveram um excelente desempenho então escrevam aí o que vocês acham se vai se faz alguma diferença para mim não faz diferença nenhuma né mas nós podemos ver que o chamou de a gente ganhou em praticamente todas né é tomb raider para mim é um jogo para jogar 60 fps então para mim todas as distros pontuaram shadow of mordor mesma coisa jogo para se jogar 60 fps grid ao esporte aqui que a gente pode considerar né uma vitória aí por no bar os e um na verdade empate técnico é entre o kernel normal o chamou de o chinos e o nobara o xero linux aqui pontuou muito pontuou mal né no grid ao esporte é um jogo também na minha opinião para se jogar 60 fps tirando o xero linux aqui o resto eu jogaria de boa até aqui o kernel zen porque o kernel zen talvez essa diferença de fps tenha sido algum processo na hora que deu diferença alguma coisa mas todas as distros tirando o xero linux aqui teve um desempenho abaixo eu jogaria tranquilamente xero linux também a questão de ajuste né aqui em rise of the tomb raider também é um jogo de 60 fps então todas as distros pontuaram na minha opinião todas as distros foram muito bem jogaria em qualquer uma tranquilamente mas é interessante ver a diferença né entre os kernels né tanto em jogos quanto em atividade dia a dia né tá beleza galera comenta aí o que acharam eu vou ficando por aqui quem gostou daquele joinha e até a próxima e